Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês uma resenha dessa base, a Face and Body da MAC. É uma base já famosinha, né? Mas nunca tinha feito a resenha dela pra vocês, tenho ela já faz algum tempo. Então resolvi trazer a resenha, uma base de uma cobertura bem leve, a base também é bem fluida. Então é isso, eu vou fazer a aplicação dela com vocês, depois eu termino a maquiagem. Espero muito que vocês curtam, vem comigo assistir. Bom, então vamos lá, eu vou começar a fazer a aplicação da base, tá? A minha é nesse tamanho menor, a cor é a N1. Como ela é uma base muito líquida, precisa chacoalhar ela primeiro pra ela poder se misturar bem, pra poder pegar a cor, né? E, bom, no aplicador dela, né, vocês já devem conhecer, parece um potinho de remédio básico, nada demais. Eu vou usar o pincel Kabuki, então só de virar ela já cai, de tão líquida que ela é. Então logo que você derruba no pincel, o legal já é começar a aplicar, porque senão vai lá pra baixo das cerdas e acaba perdendo muito produto, né? Acaba desperdiçando o produto. Deixa eu colocar o espelho aqui pro lado pra ficar mais fácil. Então eu vou começar aplicando de um lado só da pele, depois eu vou aplicar do outro. Como o cheiro dela, ela praticamente não tem cheiro, então é bem diferente das outras bases da MAC, quem já testou, principalmente a Estúdio Fix, que tem um cheiro mais forte, ela quase não tem cheiro. Então, ó, a primeira camada eu costumo dizer que não é nada. É como se eu não tivesse passado nada na pele. Deixa só um pouco mais lisinha, assim, mas ela não faz, ó, praticamente nada, tá? Ela tira só um pouquinho da vermelhidão, ó, mas cobertura zero, assim, quase. Aí eu vou pra uma segunda camada, que aí eu já ponho um pouco mais de produto. Vocês veem que pra ter uma cobertura um pouco maior, vai mais produto. Então ela é uma base de cobertura bem leve mesmo, por mais que na descrição dela, quando você entra no site da MAC pra ler a descrição, eles colocam que é de leve a média. Mas pra você chegar num médio aqui, eu acho que tem que usar bastante produto, viu? Porque a cobertura dela é leve, pra mim ela é leve. Ela vai chegar num médio se usar corretivo, se usar pó, aí sim. Mas, ó, ela é uma base confortável, logo que você aplica, ela já dá uma secada, então ela não fica molhada. Ela tem sim um efeito molhadinho, você sente a pele, você vê, né, pelo visto da pele, ó, que ela é bastante brilhantezinha, então ela não é uma base opaca, ela é uma base sequinha. Ó, vocês podem ver que pela minha boca já deu diferença, né, de tom de um lado pro outro. Vou mostrar mais de perto. E o outro lado, ó. Então, assim, ela deixa a pele com aquela aparência mais viçosa, mais bonita, mas não tem uma cobertura pesada, uma cobertura bem leve. Então, ó, mais molhadinha. Ela absorve rápido, ela não é uma base que fica pegajosa, como eu disse, mas ela deixa esse viço, ó. Então, quem não gosta daquele brilho, assim, né, natural, talvez não vá gostar tanto dela. Quem tá acostumada com base de acabamento mate, talvez não vá gostar tanto. Eu costumo comparar ela com a Vita Lumière Aqua, que é a minha base favorita, e eu ainda prefiro a Vita Lumière, porque deixa um pouco mais sequinho que ela, mas deixa um viço mais bonito que ela. A cobertura é quase igual das duas, mas eu acho que a Vita Lumière Aqua deixa um viço mais bonito do que a Face Embora. Então, ó, esse é mais ou menos o viço que ela deixa. Agora eu vou aplicar, então, no rosto todo, né, pra fazer os dois lados iguais. Então, assim, ela é confortável. Em relação à duração, eu acho a duração dela muito boa. Independente dela ser a base de água, né, o que traz pra gente, assim, logo a imagem de que não vai durar tanto, que é uma base que vai evaporar, né, conforme o calor e tudo mais, eu já usei ela no calor, e eu achei que ela aguentou muito bem no calor. Achei que ela segurou bem, e ela deixa um pouco mais... Por ela ter esse brilho, assim, dependendo da pessoa, no verão, pode ser, sim, que ela deixe um pouco aquela aparência de pele oleosa, mas que não é uma realidade, porque é o acabamento dela mesmo. Mas nada que você não possa melhorar usando um pó, tá? Eu acho que o pó, nessa hora, faz toda a diferença, né, pra quem prefere uma pele mais sequinha. Mas eu vou ser bem sincera pra vocês. Pelo preço dela, uma base que custa R$119,00, a desse tamanho aqui, que é a menor, eu acho ela um pouco cara. É claro que a base da Chanel é mais cara ainda que ela, mas eu acho que pela proposta da base da Chanel, eu ainda acabo preferindo. Então, eu acho que pelo vício e tudo mais que ela deixa, por ter uma cobertura muito leve, não sei se vale tão a pena. Talvez um BB Cream aqui iria ter mais ou menos essa mesma função. Ó, então essa é a cobertura na pele toda. Ó, como vocês sabem, eu tenho bastante sardas, né, então... As sardas ainda aparecem, porém ela deixa aquele vício, né, aquele vício natural, assim, e deixa também os vermelhinhos já mais sumidos, assim, não fica aparecendo tanto as marcas vermelhinhas, ó. Então é uma cobertura ok pro dia a dia, eu acho que pro dia a dia tá ótimo uma cobertura assim. Agora eu vou passar, então, o corretivo e o pó com vocês. Eu gosto de fazer isso porque a gente acaba conseguindo ver realmente como que é a cobertura total da base com a maquiagem pronta, né, porque muda muito depois que você acaba de passar o restante das coisas, né. A gente não anda só de base na rua, então, por isso que eu gosto de passar com vocês o... Fazer a finalização mesmo da pele, porque aí vocês conseguem ter uma real noção de como que a base vai ficar com a maquiagem pronta, né, como que vai ficar a pele com a maquiagem pronta. Então, ó, eu não tenho muitas olheiras, mas eu gosto de passar o corretivo aqui nessa região, que eu acho que dá uma iluminada e também dá uma cobertura mais sequinha. O corretivo que eu tô usando é o Estúdio Finish e dos que eu tenho eu acho que ele é o mais sequinho. Então, quando eu uso uma base um pouco mais luminosa, eu gosto de passar um corretivo mais sequinho nessa região, porque eu acho que me deixa mais confortável, sabe? E aqui também, ó, eu gosto de passar bem pouquinho. Aqui ele é um pouco claro, então eu já ilumino pouco essa região aqui. Mas eu acho que um corretivo sequinho também é uma boa dica pra quem tiver com uma base mais luminosa e de repente tiver com aquele receio, né, de deixar a pele com aparência oleosa. Ó, então basicamente é isso que eu uso de corretivo. O pó que eu vou usar é o Select Sheer da MAC também. A minha cor nele é a NC15 e aí eu gosto de usar aqui, ó, nessa zona T assim. Dos lados eu vou deixar pra ficar mais ou menos a aparência dela mesmo. Então, ó, de pó e corretivo é basicamente isso, tá? Agora eu vou terminar a maquiagem e eu volto com vocês pra mostrar como é que ficou finalizado. Voltei, pessoal. Então, fiz uma maquiagem simples no olho, nada demais, só pra vocês verem mesmo como ficou, ó. E aí eu passei um pouquinho de bronzer, passei esse triozinho aqui que eu tenho da Nars, é o Laguna e o blush é o Orgasme, passei o Laguna e o Orgasme aqui em cima. Então, ó, eu acho que fica uma pele até bonita, fica uma pele viciosa, assim, mas uma cobertura bem, assim, leve mesmo. Eu tô com uma espinha aqui, ó, que não cobriu. Então, a maior cobertura veio do corretivo mesmo e o pó que deu aquela finalizada geral, né? Mas essa é a cobertura final que fica, ó, com a maquiagem pronta. Então, essa fica a pele feita com ela. Como eu disse pra vocês, eu acho que é uma cobertura bacana, assim, por ser muito leve, né? É uma cobertura até legal, assim, pra usar no dia a dia, pra quem gosta de cobertura leve. Pra quem gosta de uma cobertura um pouco mais pesada, que deixa mais aveludada, talvez não vai ficar tão satisfeito, né? E também tem essa questão dela ficar mais sequinha, que você vai ter que usar o pó pra deixar ela um pouco mais seca mesmo, porque senão ela vai ficar com aquela aparência mais brilhosinha mesmo, de... que ela tem mesmo, né? De mais brilhante e tudo mais, ó. Então, ela fica confortável, não fica pegando, não fica transferindo muito. É uma base legal nesse aspecto, né? No corpo eu nunca testei ela, então não sei como é que funciona, porque ela é uma base pra ser usada tanto no rosto quanto no corpo, mas no corpo eu nunca fiz o teste. Então, aí pode ser que no corpo também fique legal, né? Porque ela absorve mais rápido, assim, dá aquela aparência de... meio que de invisível, né? Não parece que você tá de base. Então é isso, essa foi a resenha, a aplicação e como ficou, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, quem tiver alguma dúvida ainda, que talvez eu não tenha comentado nesse vídeo, deixa aqui pra mim, que eu respondo pra vocês em relação a ela. Eu não sei se eu comentei a minha cor, é a N1. Então é isso, gente, essa foi a resenha. Espero muito que vocês tenham curtido. Quem gostou, não esquece de dar um joinha. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro dos outros vídeos. Um super beijo e até os próximos. Tchau, tchau.